Fala aí pessoal, aqui é o Renner e Alves com mais um vídeo pra vocês, então já vai deixando aqui like e se inscrever no canal pessoal para mais vídeos aí no mundo dos games e no mundo da tecnologia para games Parece aí que Shadow of the Colossus está chegando, mas tem muitos youtubers aí fazendo lives de gameplays, então antecipadamente Mas o jogo será lançado dia 8 de fevereiro ainda e está com gráfico muito bom e tem aquela controvérsia, será que é um remaster ou um remake? A produtora Blue Point fez um ótimo trabalho com esse game, foi um sucesso no PS2, 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 como vocês sabem E muitos lembram desse game incrível e magnífico, eu não cheguei a jogar, mas muita gente aí fala que esse game é muito bom Então, como vocês estão vendo aí os gráficos muito bonitos com adversários colossais Por isso que se chama Colossus, Shadow of the Colossus Mas, tem ainda aquela controvérsia, será que é um remaster ou será que é um remake? Mas, muitos falam que é um remake por conta aí dos seus gráficos belíssimos Que a produtora teve aí que redesenhar todo o gráfico do jogo, toda a arquitetura, toda a mecânica Então teve uma mecânica também meio que revigorada no game Mas, ele chega aí dia 8 de fevereiro, vamos ver aí como vai estar no PS4 rolando, no PS4 Fetch normal E no Pro aí, acho que talvez vai ter uma melhoria, uma grande melhoria sim Mas, vamos esperar pra ver também esse game Então, tá com um pedaço aí? É, o game está muito bonito E Monster Hunter World vendeu aí 5 milhões de cópias Tanto aí em mídia física ou em mídia digital Ele saiu aí para o Xbox One e PS4 A semana passada ele vai sair ainda para PC Logo mais ainda no final do ano, agora em 2018 Mas, o game aí parece que é arrecador na sua franquia toda 45 milhões de cópias vendidas Então, é um número aí bastante por uma franquia, né? Bacana pra caramba Mas, é isso aí A Capcom está bem na fita E, Godvain Parece aí que está bem parecido com o Dark Souls, com a série Souls E com a toma mecânica do Gold Eater E também com um visual meio cartunesco Você vai dar pra interagir com NPCs e fazer uma novas quests Então, a Bandai Namco liberou aí 3 novos trailers Como vocês estão vendo aí agora na sua tela Eu estou impressionado Então, pessoal Parece aí que está sendo desenvolvido um novo Donkey Kong Parece aí que... Não sei se é rumor, se é realidade Mas vazou algumas coisas aí no Twitter Que realmente está sendo produzido para o console híbrido da Nintendo Que é o Nintendo Swift E lembrando aí que vai sair 5 de maio O Donkey Kong Freezer Que saiu para o Nintendo Wii U em 2014 E vai ser relançado aí para o Nintendo Swift Então, quem sabe aí está esquentando para um novo game do Donkey Kong É... Vamos esperar pra ver, né, pessoal? E parece que a notícia de hoje fica por aqui Então, se inscreva no canal E deixa seu like Para mais vídeos aí Então, falou, valeu Até mais E... Let's Bora Fui Música 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 E aí E aí